6 Agastro já é essa página, né? Sua Bíblia Efésios 6 Você que não trouxe a palavra de Deus O irmão aí do seu lado que tem E não elas na mente vai estar lendo com você Tem a nossa telinha aí também Efésios capítulo 6 Versículo 17 Efésios capítulo 6 Versículo 17 Tem alguns lugares aqui na frente ainda Tem não Tem algum lugar vago do seu lado? Tem um, dois, três Você que está atrás de uma coluna Tem aqui alguns lugares aqui na frente A fila do gargarejo Fila da bênção Efésios 6, 17 Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Feche os seus olhos um minutinho Eu quero pedir pra você E isso também é pra mim Nesse momento que Você entregue todas as suas ansiedades Na mão do Senhor Que nada agora Fique aí perturbando a sua mente Mesmo que seja alguma coisa Que seja como um trauma Algo que seja Algo que seja Algo que seja como um trauma Algo que seja como um pensamento incessante De desespero De angústia De depressão De cobrança Eu peço que você Entregue pra Jesus agora Nós vamos orar em você E Deus vai te dar essa graça Da sua mente Hoje nós vamos falar muito da mente E com certeza Já começa uma guerra agora espiritual Uma guerra porque Muitas pessoas têm sido atacadas na mente Mas hoje terminou Esse ataque Hoje terminou em nome de Jesus Esse ataque sobre a sua mente O Satanás quer dominar a sua mente Pra dominar todo o seu corpo Pra tirar o domínio de Deus Da sua vida E colocar o dele Esse é o plano de Satanás Mas ele já está derrotado Pra isso ele tem nos trazido aqui A cada domingo Pra estar recebendo essas armas E hoje é uma arma sobre a sua cabeça Sobre a sua mente Então começar dessa oração Não deixe Não deixe a mente viajando Faça ela vir na marra Cativa a obedecer a Jesus agora Amém? Em nome de Jesus Pai amado Eu quero orar Senhor Pelos teus servos que aqui estão Senhor E eu declaro que cada mente aqui Já seja tocada Seja tocada pelo teu Espírito Santo Eu declaro que cada mente agora Senhor Seja Senhor totalmente focada em ti Todo pensamento de tristeza, angústia Pensamento de morte Pensamento de decepção, frustração Eu declaro Senhor que saia agora Em nome de Jesus E que na mente de todos os presentes Nossos visitantes Possam receber agora uma paz Que só tu podes dar Uma paz que excede o nosso entendimento humano Que vem agora sobre nós Em nome de Jesus Cristo E que o teu Espírito Santo Senhor Possa estar ao nosso redor Cada segundo dessa ministração Em nome de Jesus Que eu não diga uma só palavra de mim mesmo Senhor Mas tudo venha do teu coração Venha Senhor da tua mente Para a tua igreja que aqui está reunida Em nome de Jesus Se existe sono, cansaço Algum tipo de incômodo Eu repreendo agora em nome de Jesus Que você possa estar em paz agora Nos braços do teu rei Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Podemos assentar um pouquinho Como eu disse A gente já está indo para o final Das sete semanas aí De guerra espiritual Quem enfrentou luta aí Nessas cinco semanas Alguém enfrentou luta Só eu enfrentei Levanta com lutas A luta aumentou Quem a luta aumentou Quando a gente decreta uma guerra O que que acontece A gente tem que Ir para a guerra Não é? A gente está na guerra Amém? Fazer uma guerra já Com a vitória garantida Amém? É uma guerra que Jesus Já nos deu a vitória Então não tenha medo Não tenha medo É comum Às vezes Puxa, eu não vou jejuar Porque a última vez que eu jejuei Foi uma luta Já aconteceu isso com você? Eu fui jejuar meu Porque isso Isso é o efeito Do mundo espiritual Amém? É o efeito Então não tenha medo de jejuar Enfrente a luta Enfrente a luta Porque as armas da nossa milícia Não são carnais Mas sim poderosas em Deus Para destruir fortalezas Aquilo que é mais forte Do que nós Amém? Então não tenha medo da luta Não tenha medo da guerra A primeira palavra Acho que a primeira ou a segunda Que nós falamos aqui De guerra espiritual Falava que o povo de Israel Deus teve que criar um caminho Um segundo caminho Porque eles tinham medo da guerra E com medo da guerra Eles iam voltar para o Egito Nós não somos um povo Que tem medo da guerra Amém? Nós não somos os que retrocedem Mas os que vão avante Amém? Olha só Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Vamos começar pelo capacete Onde vai o capacete de um guerreiro? Na cabeça O elmo Em outras traduções está o elmo Ele protege a cabeça A maioria dos elmos Ele desce também aqui E cobre Protege os ouvidos A orelha Protege todo o rosto do guerreiro Semana passada A gente falou do Escudo E assim também como o escudo Esse capacete também Nos protege dessas setas Que vêm na nossa mente Amém? Dessas setas que vêm do maligno Contra a nossa cabeça Contra a nossa mente Então hoje O Senhor Ele quer Ele quer que você assuma isso Que Ele já te deu Eu declaro Já te deu essa capacete Amém? Sabe o que o diabo quer? Que na sua mente Exista uma sensação Sempre de desistência Uma sensação sempre de derrota De incompetência De fraqueza E aí Ele começa a lançar Essas setas Para fazer isso ter efeito Na sua vida Para que Ele lança na mente Já esperando uma atitude Por exemplo Ele lança uma seta Seta de tristeza Ele já espera Que você já vai ficar depressivo Vai ficar triste Vai chorar Vai falar o que não deve Ele lança a seta Se essa seta entra Seta de tristeza Seta de decepção Frustração Você não entende O que está acontecendo Na sua vida Começa a questionar Deus Começa a questionar as pessoas E isso vai gerando Ou seja Palavras A nossa boca Tem poder de bênção E bênção Só isso? Bênção e Maldição O diabo quer que Saia alguma coisa errada Ah Eu não vou ser feliz mesmo Eu não vou conseguir mesmo Eu não posso mesmo Não fale isso Meu irmão Todas as coisas você pode Naquele que te fortalece Amém? Todas as coisas você pode Né? Uma das maiores características Do diabo É ser opressor Oprimir você Oprimir imprensar Colocar você num lugar Sem saída Né? E com essa opressão Ele tenta Ele tenta te dominar E a maior arma Do opressor É a mente Do oprimido Entendeu? Ele tenta Entrar na sua mente E tenta Tirar isso Quem disse essa Essa Primeira vez que eu vi Essa Esse ditado Não Essa frase Né? Que a A arma mais poderosa Nas mãos do opressor É a mente do oprimido Estava na fila do banco Né? Aí tinha um senhor Com a camiseta Estava escrito atrás Né? Eu fiquei pensando Puxa É verdade mesmo isso Né? Será que é da Bíblia? Não, não é da Bíblia Era um cara chamado Steve Bicos Bicos Mas não é É o sobrenome BD Né? Um sul-africano Que morreu com 30 anos Vítima Por lutar contra o Apartheid Lá na África do Sul O que que acontecia? Ele via com os olhos dele Que o opressor Né? O governo opressor Oprimia a mente Lançava sobre a mente Das pessoas Pra dominá-las E Satanás Fazia exatamente isso Conosco Mas ele não vai conseguir Não vai conseguir Ficar lançando Sobre a sua mente Segundo Coríntios 11 e 13 Olha só o que pensam Segundo Coríntios 11 e 13 Mas receio Que assim como a serpente Enganou a Eva Com a sua astúcia Assim também Sejam corrompidas As vossas mentes E se apartem Da simplicidade E pureza Devidas a Cristo Paulo falando Pra igreja Os corintios Eu receio Que como a serpente Enganou Eva Com a sua astúcia Assim também Sejam corrompidas As vossas mentes Ou seja Paulo estava dizendo Que a nossa mente Pode ser corrompida Nossa mente Pode ser atacada O diabo usa isso Ataca fulminantemente Lançando Né? Essa opressão Essa intenção Lançando Lançando pensamentos Lembranças horríveis Traumas Assuntos que você Não resolveu Você quer ver Um combustível Incrível pro diabo Assunto mal resolvido Uma conversa Que você não acabou Bem com a pessoa E aí foi E aquilo cresceu Nascer Esse pensamento Aí fica vindo Pensamento Puxa Mas aquela pessoa Me disse isso Mas não podia ter dito E agora E não sei o que Aquilo vai crescendo E se torna Uma raiz de amargura Entendeu? Ou seja A intenção Do diabo Teve efeito Na sua vida Porque aquilo Não foi mal resolvido Ele fica trazendo Esses assuntos Mal resolvidos Né? Quanto mais ele encontra Mais ele traz Na sua mente Ele oprime aí Muitas vezes Com pensamentos De coisas Da sua infância Da sua adolescência Coisas que já Ficou pra trás Nós temos aprendido A olhar pra frente Amém? Nessa guerra Amém igreja? Temos aprendido A olhar pra frente O que Deus tem Pra nossa vida O que tem por vir É isso que o Senhor tem Essa esperança Que Ele tem Pra nossa vida Então eu declaro hoje Que esse capacete Entre na sua cabeça E proteja Dessas setas Que fica vindo Dia e noite Não aceite isso Nós vamos aprender Como ir contra isso hoje Amém? E contra isso E aqui na cabeça também O que que tem aqui? Orelha O ouvido Uns tem maior Outros tem menor Né? Mas O ouvido é pra Ouvir Preferencialmente Em nome de Jesus A voz de Deus Amém Pessoa amada Do irmão amado Amém? Mas o diabo quer que Através do que você ouve Né? O que você ouve Ele também trabalha nisso De forma negativa Ao ponto de você Às vezes Ele usa o que você ouve Até de maneira negativa Sabe? Primeiro ele te atacou Mandou aqueles pensamentos Você tá mal Já não tá bem Aí o irmão chega pra você Fala uma coisa boa Você entende mal Entende o contrário Já ouviu falar nisso ou não? Já Olha só O irmão chega pra você Puxa irmão Como você tá bonito Aí você lá dentro Puxa ele falou isso Porque tá me achando horrível Né? Fica lá dentro né? Ô irmão Você tá bem? Né? Tá parecendo uma terra mais magra Aí lá dentro Ah ele tá me chamando de gorda Por tabela Entendeu? E aí tudo Tudo Se chama você de bonito Você entende feio O diabo já tá lá Usando o teu ouvido Né? Outra coisa que ele atinge Né? E aí vai indo Essa conexão negativa De repente Você 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 tá num lugar E começa a tocar aquela música Que te lembra Uma situação horrível do passado O diabo preparou aquela música Aquela Aquela balada Do inferno Né? E aí Aí começa a vir tudo Começa a passar um filme Na sua frente Você vai cair nessa? Não Eu tô aqui Acho que Deus Quem quer que eu fique assim? Não Deus quer o teu bem Amém? Deus quer o teu melhor Então nesse momento Não aceita Não aceita Ó Isso já não representa Mais nada pra mim Porque eu sou curado Amém? Isso não representa Mais nada pra mim Eu tô aqui vivo E a vida tá aí pra frente Pra mim viver Que passou Passou Amém? Que passou Passou Não fica Não fica curtindo essa situação Não Não fica curtindo essa música Né? Que tá aí te deixando Lembrar daquele momento caótico Te fazendo ficar pior Do que você já tava Às vezes uma conversa Às vezes uma notícia Né? Às vezes você tá Assistindo um jornal Na televisão E aí você vê lá Ah, fulano ganha 5 mil O ciclano Ganha 7 mil O outro ganha 12 mil E você fala Puxa, eu não ganhei 500 reais Todo mundo ganha bem Eu não ganho nada Nem ganho nada Eu tô desempregado Aí você fica assim Tristão Né? Fica Ou seja São setas Sobre a sua mente Que vem pelo ouvido Quer ver outro lugar Que além dos ouvidos Nós temos Os olhos, né? Os olhos Sabe que ele usa também isso? Pra atacar os nossos olhos Que nós vemos? Usa Ele faz uma conexão negativa aí também Com os nossos olhos Você olha pro lado Vem aquele vizinho Que só faz coisa errada Coisa que não tem Fora da lei Coisa errada Coisa que não tem nada a ver Né? Ele tá lá com o carnão do ano Né? Sempre novo Casa própria Né? Sempre gargalhando Fazendo churrasco Tem algum vizinho? Alguém que tem algum vizinho assim? Sempre gargalhando Tocando aquela música Que você não curte Né? E aí Né? E você Mora do aluguel Às vezes o aluguel tá Né? Quase atrasado Né? Quase atrasado Né? O seu barriga tá sempre lá Né? O branco Mas eu declaro que se é assim A sua situação Você consiga pagar Amém? Em nome de Jesus Aí você olha pro lado Vê isso E você olha pra você Casa de aluguel Não tem nenhuma bike Pra ir pra igreja Né? E você começa O diabo começa a falar Puxa, tá vendo? Eu tenho que cada dia Eu tenho que matar um gigante E o cidadão aí na boa Eu sou servo de Deus Quando eu passo na frente dele Ele fala Ei crente Já vai pra igreja? É aí E aí você Aí ele aproveita tudo E a sua mente Aquela Vai te abaixando Vai te reduzindo Te humilhando Te causando indignação Inveja Baixa autoestima Tristeza Desmotivação Salmo 37 Olha o remédio pra isso Salmo 37 Do 1 ao 3 Não te indignes Por causa dos malfeitores Daqueles que não tem Deus Não te indignes Por causa dos malfeitores Nem tenhais inveja Dos que praticam a iniquidade Olha só Pois dentro em breve Definharão como a relva E murcharão como a erva verde Aquela folhinha verdinha Vai cair no chão E vai ficar Seca Porque não tem Não é de Deus que está recebendo Você recebe de Deus Amém? Mas ele não Versículo 3 Confia no Senhor E faz o bem Faz a tua parte Faz o que você tem que fazer Amém? Tem que trabalhar Trabalha Tem que estudar Estuda Faz o que Deus está dando Pra você fazer Faça a tua parte Confia no Senhor E faz o bem Habita na terra Toma posse da terra Alimenta-te da verdade Amém? Verdade Não é falsidade Mentira Fantasia É da verdade Alimenta-te da verdade Isso que o Senhor tem pra você Você não anda Pelo que você vê Você anda por Fé Pela fé O justo viverá Pela fé Não é assim Ficar dormindo até uma hora da tarde Que vai chegar a compra do mês Sem trabalho Não é isso? É pela fé Matando os gigantes todo dia Entrando na cova Quando tem que entrar Entrando na fornalha de fogo Quando tem que entrar Amém? Mas Jesus vai estar junto com você Não importa Ele não vai deixar você Entrar na fornalha sozinho Ele vai estar junto Ah, é porque Eu queria que Deus me Como fala Não permitisse Que acontecesse isso Todas as lutas Que Ele permite É pro teu crescimento Amém? Você é um guerreiro Um guerreiro precisa de treinamento Amém? Um guerreiro precisa de treinamento Pra não errar o alvo Pra não perder o foco Falou? Segundo Coríntios 5,7 Porque não andamos Porque andamos por fé E não andamos E não por vista Segundo Coríntios 5,7 Porque andamos por fé E não por vista A linguagem atual fala assim Porque vivemos por fé E não pelo que vemos Se nós vivemos por fé E não pelo que vemos Forou a estratégia do diabo usar O que nós olhamos O que nós vemos Amém? Se nós andamos por fé Não é pela vista É por fé Sabe aquele guerreiro Já assistiu aquele filme de Kung Fu Karate Que o cara começa a treinar Daí põe uma faixa no olho Assim? Alguém disse? E aí de repente Ele começa a lutar E não está precisando olhar Os olhos Se tornou algo secundário Porque ele já dominou Entendeu? É mais ou menos isso Você não precisa Ficar Dependendo do que você olha Você vive por fé É por fé que você vai andar É por fé que você vai à frente Amém, veja? É por fé O seu inimigo não vai poder te oprimir Não vai Sabe? Mas é necessário Você também não dar brechas Amém? Amém? Brecha Quem que é brecha? É um espaço É um lugarzinho Que ele entra na mente É um lugarzinho Que ele entra Às vezes você Você já se libertou De certas situações Deus já te libertou De certas situações As pessoas Que você tinha que tratar As coisas Você já tratou Já resolveu As pessoas Que foram contra você Você já conversou Não está andando junto Mas já conversou Já pôs um ponto final Só que você dá uma brechona Sabe o que você faz? Todo santo dia Você entra lá No perfil Do Facebook Daquela pessoa Que Tentou te detonar Pra saber Se ela está bem Pra saber Se ela já morreu Pra saber Se ela Como que ela está Se está namorando Se não está namorando Né? Ai, porque era Meu ex-namorado O Joãozinho Irmão Pra vir o João de Deus O escolhido de Deus Você tem que deixar O Joãozinho pra lá Amém? Amém? Não ocupa o lugar do outro Mas eu já resolvi Mas no coração Não resolveu Então vamos resolver Amém? Vamos resolver Para com esse lance De ficar visitando Esse perfil aí Amém? Amém? Às vezes é uma pessoa Que te caluniou E você fica torcendo Torcendo pra dar errado Torcendo E se você vai lá E ela não está mal Está bem Bem na fita Você vai Uau Olha só A pessoa está de casa nova Está com a família Uma benção Tudo Aí você fica o quê? Frustrado Você acha que é assim? Que um servo de Deus Tem que ser assim? Você acha? O Senhor quer levantar você Amém? Entrega as pessoas Que te fazem mal Te oprimem Na mão do Senhor Ele é seu advogado Amém? Amém? Em nome de Jesus O Senhor vai te libertar hoje Amém? Não precisa Ah não, é só eu Não Deus vai te libertar Sabe? Porque você não depende disso O diabo ataca diretamente O teu pensamento Ataca através dos ouvidos Ataca através dos olhos É necessário Nós temos o capacete Pra nos protegermos Amém? Capacete da salvação 1 Tessalonicenses 5, 8 Olha lá o que diz A palavra do Senhor Como que a gente Já começa a receber Esse capacete 1 Tessalonicenses 5, 8 Nós porém Que somos do dia Quem é do dia aí? Não, é só da noite Você está da noite Nós somos chamados Pra estar na noite Amém? Mas nós somos do dia Amém? Eu sou da noite Eu sou do dia, meu irmão Você é do dia Você é da luz Amém? Da luz Ah, mas está tudo preto aqui É tudo uma estratégica Nós somos da luz Somos do dia Nós porém Que somos do dia Sejamos sóbrios O que é uma pessoa sóbria? Consciente Não está Não é perfeito juiz Não está bêbada Né? Sóbria Revestindo-nos da coraça Da fé e amor E tomando como capacete A esperança Da salvação Aqui está a senha Para nós termos O capacete da salvação Confiança Certeza Esperança Da salvação Amém? Esperança da salvação Esperança da salvação Em quem? No teu patrão No pastor Jesus Cristo Amém? O homem falha O homem falha Não confie em mim Confie em Deus Amém? Confie em Deus Deus não falha Jesus nunca Vai te decepcionar Né? E sabe? Quanto mais você entende Isso Essa situação Que Jesus é o teu salvador Que Jesus é aquele Que veio mesmo Né? Pra mudar a sua vida Pra te salvar As coisas Do dia a dia Relacionamentos Dinheiro Contas A família Tudo isso Tem seu grau de importância Só que Jesus é mais importante Que tudo Amém? Por isso está lá Buscai Ao Senhor Né? Em primeiro lugar E as outras coisas Buscai a Ele E a sua Justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Né? Então Jesus É o mais importante Quanto mais você coloca Ele No lugar dEle Mais os seus problemas Ficam pequenos Amém? Mais os seus problemas Ficam pequenos Então, sabe? Não aceite Não aceite isso Eu quero declarar pra você Hoje Você tem certeza Você tem certeza da sua salvação Quando tocar as trombetas Você vai ouvir essas trombetas Por quê? Você está fazendo a tua parte Amém? Está se apartando do mal Está tentando se libertar dos vícios Está tentando deixar a vida de pecado pra trás Está clamando Está clamando ao Senhor Amém? Amém? Não vou fazer nada disso Então tem que fazer Amém? É, mas é tão difícil Eu amo tanto o pecado Eu amo tanto o erro Ai Está na minha Paulo Ele dizia que o que ele queria fazer Era fácil Como que é? O que eu quero fazer Eu não consigo É uma luta Entendeu que você tem que ser guerreiro, meu irmão? Amém? É negar a si mesmo Você quer seguir Jesus falou assim Você quer me seguir? Negue a si mesmo Amém? Negue a si mesmo Fala assim Pecado, carnona Você está querendo aí fazer isso Carnona Você está querendo fazer aquilo Ah, minha carne gosta disso Minha carne Então carne Você vai ficar Lá pra baixo Porque quem domina aqui é Jesus Cristo Amém? Ah, eu quero fazer isso Não dá brecha pra isso Ah, tem um vício Se eu ficar sozinho Esse vício volta Não fica sozinho, meu irmão Mas como? Sai pra rua Sai pra rua, meu irmão Amém? Sai pra rua Pega a bíblia e sai pra rua É ali que o diabo te ataca, então? Ah, mas quando eu Estou com a minha namorada Sozinho Então fica sozinho Amém? Amém! É simples, né? Ah, não, mas tem um que ser Eu tenho que passar pelo vale da sombra da morte Você está preparado para o vale da sombra da morte? Se você estiver preparado, vamos lá Deixa que Deus A hora que Ele quiser você colocar o vale da sombra da morte Ele te coloca Eu prefiro estar no esconderijo do Altíssimo Amém? O esconderijo do Altíssimo Aquele que vai estar escondido ali Amém? Amém! Fala assim Eu prefiro Estar no esconderijo Do Altíssimo Onde tem a proteção Onde tem o cuidado Do meu Pai Que me ama Amém? É isso que o Senhor tem para a sua vida Essa certeza, meu irmão Essa certeza Quando eu era criança pequena Já contei isso umas 30 vezes Eu ficava no quintal Que eles mais moravam Era bem grande Em Osasco, né? E aí Eu não podia sair para fora do quintal Eu ficava só dentro do quintal Eu era uma criança de Dentro do quintal Não era a criança de rua Né? E aí O que acontecia? Eu gostava de soltar pipa Mas não podia soltar com os meninos O que acontecia? E eu também não sabia muito fazer o pipa Quando meu pai dava tempo Fazer um maranhão Um pipa Aquele grande assim Não é a pocheta Aí Mas aí O que acontecia? Eu fazia laça-gato Passava os pipa por cima E eu pegava tudo para mim E aí os meninos Quando eu saia na rua Os meninos queriam Aí, meu irmão Toda vez que eu ia na padaria Ia lá no empório Aquele monte de gente correndo atrás de mim Não pegava Aí um dia eu convidei meu pai para ir junto Ele nem sabia de nada Aí ele falou que ia junto Aí foi o encontro comigo Aí os meninos olhavam para mim Eu estava com meu pai Mão dada Aí Meu pai é fortão Né? Caçador de onça Deus quer que você tenha essa relação com ele Amém? Amém? Você tem que ter essa certeza Essa certeza é um capacete que veste em você Amém, igreja? Essa certeza é que Não importa o tamanho do diabo O tamanho da luta O tamanho da opressão Deus vai estar do seu lado Amém? Para terminar Tiago 1 Não é bem para terminar Quase terminar Vai Tiago 1, 2 Tiago 1, 2 Se você não deu para abrir Presta atenção Tiago 1, 2 Meus irmãos Sintam-se felizes Quando passarem por todo tipo de aflições É fácil fazer isso? Não Pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações Ela produz perseverança A ciência Você fica mais forte 4 Que essa perseverança seja perfeita Afim que vocês sejam maduros e corretos Não falhando em nada Não dando brecha em nada Versículo 5 Mas se alguém tem falta de sabedoria Ah, eu não entendo, senhor Essas coisas espirituais Eu não entendo essas coisas, senhor Eu não consigo Mas se alguém tem falta de sabedoria Peça a Deus E ele a dará porque é generoso E dá com bondade a todos Amém? Sabedoria Você já pediu sabedoria alguma vez? Se você nunca pediu, peça Ele dá É uma coisa que Deus já está sem o pra dar Amém? Você fala, eu peço isso Peço namorado, Deus não dá Peço emprego, Deus não dá Peço carro, Deus não dá Peço moto, Deus não dá Peço uma banda, Deus não dá Peço sabedoria 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 Com sabedoria Todas essas coisas vão vir Amém? Vamos pedir sabedoria? Será que eu preciso falar que vão? Se eu me dar sabedoria Você vai falar em casa Vai olhar em casa Amém? Pedindo sabedoria Versículo 6 Porém peçam com fé Amém? Amém? Porém peçam com fé E não duvidem De modo nenhum Está na Bíblia, hein? Não é 1 Batista Versículo 2 Tiago 1 2 a 8 Porém peçam com fé E não duvidem De modo nenhum Pois quem duvida É como as ondas do mar Que o vento leva De um lado Para o outro Se você duvidar Você não pode receber Esse capacete Não pode receber O capacete da salvação Amém? O capacete da salvação É necessário ter fé Acreditar Não duvidar em nada Senão você vai ser Como a onda do mar Quem é assim Olha só Quem é assim Não pense que vai receber Alguma coisa do Senhor Por que a gente pede Às vezes coisas E não vem? Porque nós pedimos Duvidando Pedimos não crendo Pedimos tendo Puxa Será mesmo que Será que mesmo Que Deus existe? De quem vem esse pensamento? Então vamos de pensamento hoje De quem será que vem Esse pensamento? Diabo Às vezes você está 20 anos com Jesus Jesus já fez tantas coisas Na sua vida De repente Vem uma seta assim Puxa Será que Deus existe? É claro que Ele existe Olha o que Ele já fez Na sua vida Amém? Olha o que Ele já fez Na sua vida Quem é assim Não pense que vai receber Alguma coisa do Senhor Pois não tem firmeza E nunca sabe O que deve fazer Olha só que pesado Pois não tem firmeza E nunca sabe O que vai fazer Sabe o que é isso? O popular Maria Vai com as outras Né? Você está indo assim Vem uma ideia Vem um chegado lá E fala um negócio Você já muda de ideia Aí vem outra história Ou seja Muda de ideia Influenciado O Senhor quer que você Seja um formador de opiniões Um influenciador Não um influenciado Amém? Por isso que Ele está te dando a verdade Para você ser um formador de opiniões Alguém que fale a verdade Se tentarem calar a tua boca Você continua falando Fechar a sua boca Você vai digitando Parou de digitar Começa a gritar Começa a pular Mas continua fazendo O que Deus mandou você fazer Amém? Como um ideal Quem está assim Está com a mente dividida Inseguro Não sabe o que Não sabe de nada Olha só Pois não tem firmeza E nunca sabe Nunca sabe o que deve fazer Você gosta de conversar Com uma pessoa E tudo que você pergunta Para ela Ela fala Não sei Ah, não sei Ah, vamos lá Não sei Vamos ficar Não sei Hã? Você gosta? É o Zé não sei E a Maria sei não Hã? Zé não sei Ô Zé Você vai casar com a Josefina? Não sei Ô Maria Você vai casar com o Eterfúncio? Sei não Não sei se é o caso Ou com uma bicicleta Né? Olha só O mesmo nível, né? Eu declaro que esse espírito de dúvida Saia do seu coração Você seja uma pessoa decidida Deus quer que você seja A pessoa decidida Guerreiro tem que ser decidido Não dá pra fraquejar Não dá pra duvidar Não dá pra ter que ser Um golpe certeiro Amém? É isso Capaciente da salvação É isso Com a sua mente firmada em Deus Nada vai poder fazer A sua cabeça Amém? Você tá firme Olha só A igreja de Gálatas Paulo tava lá ensinando A igreja de Gálatas Aí veio o pessoal O pessoal de Jerusalém E tentou passar Um evangelho diferente Pra eles Aí Paulo Quando Paulo voltou Tava todo mundo Com a cabeça feita De maneira Né? Eles começaram Aí Paulo falou Quem vos fascinou Quem vos fascinou Gálatas? Eu declaro que todo espírito De fascinação Passe longe Bem longe de você Amém? Fascinação Até por coisas Que não tem que ser Aqui da palavra de Deus E fascinação do mundo Fascinação de outras Outras ideologias Que não seja a palavra de Deus Porque o que não é de Deus É anátema Amém? É mentira Não serve pra nós A palavra Hebraica Yeshua É bem parecida Com a palavra Salvação Yeshua Salvação Yoshua Algo parecido Ou seja Jesus é salvação Amém? Quando fala Yeshua Tá falando salvação Sabe? Não vamos deixar Satanás roubar Essa certeza de salvação Da nossa mente Amém, igreja? Ele quer dominar Sua mente Pra dominar o seu corpo Como a gente já falou Já orou Ele tentou fazer isso Desde o princípio Tentando fazer A cabeça de Eva Ô Eva Deus falou pra você Não comer do fruto aí Sabe por que Que ele falou isso? Porque no dia Que você comer do fruto Você vai ser Como ele Ele tentou fazer A cabeça de Eva Será que conseguiu? Eva Ele Essa palavra Causou algo Na mente de Eva E Eva Puxa, será? Ah, então Eu vou experimentar Então eu vou Desobedecer Aconteceu A Eva se tornou Como Deus? Não se tornou Se tornou Parecida mais com Com o diabo Com o satanás Ela ficou bem longe De Deus Bem longe De Deus O Senhor Tem te dado armas Pra você vencer Todas as ciladas Astutas do diabo Você pode usar Ou pode deixar Ele fazer a sua cabeça Pode deixar Um enviado dele Fazer a sua cabeça Pode tentar Que ele mais Que ele mais quer Abortar a missão Que Deus entregou Pra você Confiou pra você E essa missão Não pode ser abortada Amém? Não pode Pra terminar agora Segundo Coríntios 10, 4 e 5 A gente já falou Esse versículo aqui Várias vezes Segundo Coríntios 10, 4 e 5 As armas que usamos Na nossa luta Não são do mundo São armas poderosas De Deus Capazes De destruir Fortalezas E assim Destruiremos Ideias Falsas Amém? As armas Em outra tradução As armas De nossa milícia Não são Carnais Mas sim Poderosas em Deus Pra destruir Fortalezas Ou se amulando Sofismas São doutrinas Ideias falsas Papo furado Amém? O cara colocou Um papo furado Lá no Facebook Meu irmão Deixa esse papo furado lá Não faz isso ecoar não Amém? Quando é uma coisa Um testemunho Uma coisa de Deus Manda Manda Né? Bala pra você Fazer isso ecoar Agora é papo furado Tira fora do teu perfil Heresia Coisa do diabo Tira isso fora Amém? Tira isso fora E assim Destruímos Ideias falsas E também Todo orgulho Humano Que não deixa Que as pessoas Conheçam a Deus Dominamos Todo pensamento Humano E fazemos Com que ele Obedeça a Cristo Em outra tradução O que nós sempre falamos É pegar o pensamento E levar ele Cativo O que é cativo? Cativo? Preso Prendeu Pensamento? Olha aqui Está preso agora Vamos pra cima Pensamento Amém? Para de pensar isso Para de pensar isso Vem? Ai que radical É assim meu irmão Vem a tristeza Vem o pensamento De morte Não, eu não vou pensar Isso não Eu não vou Aquele que pensou Que me ofendeu Aquela que me agrediu Aquela que me falou Me caluniou Aquela situação de humilhação Eu me nego Eu vou trazer Esse pensamento Cativo A obedecer a Cristo Olha só Dominamos Todo pensamento humano E fazemos Com que ele Obedeça A Cristo Vamos fazer isso? Vamos Tomar posse Disso Para nossa vida? Levando Sabe Esse pensamento Sabe A força Acorrentado Agora vou Para terminar Desculpa Eu tinha falado Esqueci do versículo É o último agora Lamentações 321 É um dos versículos Que eu mais Como que eu posso dizer? Aprecio na palavra de Deus Lamentações 321 Quero trazer A memória O que me pode Trazer Esperança Amém? Fala assim comigo Quero Trazer A memória Quero Trazer A memória O que me pode Trazer Esperança Vamos fazer isso? Trazer a memória O que me traz esperança Não o que me traz Derrota O que me traz Desmotivação O que me traz Frustração O que me traz Desistência Se você Carregar Se você carregar Sua mente Com isso Amém? Sabe? Esse capacito Da salvação Vai estar Na sua vida Sabe? Nesse momento Satanás Queria estar Que você não Tivesse aqui Ele queria estar Te destruindo Em algum lugar Mas você está Aqui na presença Dele Amém? 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 Você que não tem conseguido Trazer a sua mente As coisas boas Só coisas ruins Você que o diabo Tem abusado Você não consegue Dominar a sua mente Seu pensamento Eu quero orar Por você hoje Nós vamos orar E nós vamos vencer Essa guerra hoje Amém? Eu declaro que a sua mente É a mente de Cristo A mente de Cristo E você tem o capacete Da salvação Você vai estar Protegido Contra essas setas Protegido Contra essas coisas Que vem aí De Ó Né? Realmente cercar A sua mente Fazer um cerco Põe isso na sua cabeça Ele quer dominar A sua mente Para dominar Todo o seu corpo Dominar suas ações Fazer você desistir Do seu chamado Fazer você desistir Das promessas Achar que Deus Não existe Achar que nada Nada de salvação Existe Ele é o pai Da mentira E mentiu desde o princípio Nós não vamos Entrar na dele Meu irmão Nós não vamos Aceitar O que ele nos Manda com o pensamento Nós vamos Acorrentar Esse pensamento Ruim Amém? Nós vamos Acorrentar Levanta a sua mão Você que quer Lutar agora Você que quer Entregar a sua mente Para o Senhor Você que quer Entregar o seu pensamento Para o Senhor Você que quer Fazer com que Ele Ele dirija Tudo na sua vida Tudo Levanta a sua mão Com uma posição De guerreiro Posição de guerreiro Ah, mas eu estou Me sentindo mal Eu estou me sentindo Caído Mas agora Levanta a sua cabeça Porque você já é Vitorioso Já é vitorioso Não importa o que te falaram Hoje Não importa o que te falaram Nessa manhã Não importa o que te falaram Ontem De mal Você vai receber A promessa do Senhor Agora Você vai receber A palavra do Senhor Agora Essa sim é poderosa Para a sua vida Amém, igreja? Levanta a sua mão Com autoridade Fala assim comigo Em nome de Jesus Eu declaro Todo pensamento Que insiste Em me fazer Estar triste Depressivo Angustiado Eu mando ele embora Agora Em nome de Jesus Cristo Eu não aceito Sobre a minha vida Nesse dia Eu declaro Senhor Jesus Tu és A minha Esperança Fala com gosto Meu irmão Senhor Tu és A minha esperança E Satanás Não mais Poderá Dominar a minha mente Porque eu tenho hoje A mente de Cristo Demônios Que atuam na mente Eu ordeno a vocês Saiam Da minha mente Saiam Com as suas setas Mentirosas Eu não aceito Você quer me trazer pânico Tristeza Angústia Depressão Mas eu ordeno Hoje Acabou 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 O teu momento Na minha vida Em nome de Jesus Porque reina Sobre a minha vida Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Capacete da salvação Sobre você Meu irmão Protegendo Seus olhos Protegendo Seus ouvidos Protegendo A sua mente Nada do que você Ouvir Nada do que você Ver Nada do que Vier sobre a sua mente Poderá te dominar Somente o que Vem do Senhor Aleluia Feche os seus olhos Vamos já estar quase terminando Talvez você Entrou Por favor Todos os olhos fechados Um minutinho Talvez você Entrou aqui Pela primeira vez Talvez você Nunca conseguiu Se jogar Nas mãos de Jesus Talvez você Sempre teve Reservas Com Deus Reservas Com Jesus Talvez você Lançou Uma parte Da sua vida Talvez você Nunca lançou Nada Nas mãos de Deus Da sua própria vida Eu faço Esse apelo A você Que nos visita Talvez Primeira Segunda Terceira Não importa Se você Quer Hoje Te jogar Nas mãos De Deus E ser uma pessoa Que tem certeza Das coisas Porque Jesus É tua certeza Jesus É tua firmeza Jesus É aquele Que vai ser Assim O sim Sim Não Não Na sua vida Amém? Não vai ter Coisa do maligno Não vai ter Jesus Na sua vida Sempre Você que quer Se jogar Hoje Nas mãos Do Senhor Talvez Já foi um pouco Mas não foi tudo Já foi 90% Mas não foi 100% Onde você estiver É você e Jesus Levanta a mão Para Ele Amém? Levanta Vem alto Lá atrás Amém? Levanta Sem nenhum tipo De constrangimento É um momento É um momento Maravilhoso Que você não pode Perder agora É agora Que está acontecendo Não vai ser amanhã É já Levanta a mão Você que levantou a mão Jesus está pegando aí Na sua mão Eu queria que você Viesse aqui Eu quero fazer uma oração Com você Vem cá Vem cá Vem cá Quero fazer uma oração Com você Eu quero Nesse momento Que essa palavra Seja testemunhada Vem cá Vem cá Meu querido Você quer que essa palavra Seja testemunhada Amém Nossa vizinha Seja bem-vinda Vem cá Vem aqui Mais alguém? Pode chegar aqui Vem cá Galera da igreja Um abraço a esse pessoal Eu declaro para vocês Que estão aqui na frente Nesse momento Uma certeza Da salvação A certeza Que Jesus nunca Vai abandonar vocês Ele está cuidando De tudo Aquilo que vocês Não podem cuidar Ele está cuidando Aquilo que vocês Não podem fazer Ele está fazendo Aquilo que vocês Já tentaram De todas as maneiras Hoje o Senhor Inaugura A mão dele Nessa situação Em nome de Jesus Cristo Todo o talento Todo o tom Que Deus entregou Na sua vida Eu declaro hoje Que comece o tempo Novo na sua vida E você possa ser usado Ferramenta do Senhor Em nome de Jesus Eu declaro agora Todo o trauma Tudo o que tenta Te trazer tristeza Tudo o que te tenta Trazer angústia Tudo o que te tenta Trazer medo do amanhã Está repreendido agora Em nome de Jesus Cristo Uma vida nova Fala assim comigo Jesus Eu declaro Eu declaro Que eu sou teu Neste dia Eu declaro Senhor Eu me jogo 100% Nas tuas mãos Neste dia Eu declaro Senhor Muda a minha vida Eu declaro Que o meu nome Está escrito No livro da vida E o meu inimigo Satanás Não tem poder Sobre a minha vida Eu sou De Jesus Cristo Amém Aleluia Nós vamos encerrar agora Não Não vamos encerrar Fica de pé Nós vamos ter um negócio especial Agora Um casamento Amém Deixa eu mudar aqui o negócio Liliane Alessandro Olha Deus Eles já Já se casaram No Se viu Sábado passado Tosseram a certidão De casamento Tem que comprovar Meu irmão Sai uma palavra aqui No livro mais romântico Da Bíblia Olha só Cantares de Salomão 8, 7 Nenhuma quantidade de água Pode apagar o amor Amém Nenhuma quantidade de água Uma empresa inteira Você ano inteiro Não pode apagar Se alguém quisesse Não E nenhum rio Pode afogá-lo Se alguém quisesse Comprar o amor E por ele oferecesse Todas as suas riquezas Receberia somente O desprezo O amor é como um fogo Você fala que ele pode ser apagado É como um fogo Só que é um fogo Que não se apaga Amém O verdadeiro amor Não se apaga Ele pode ser O diabo tenta colocar Uns entulhos Uns velos Assim Para tentar fazer Ele está escondido Mas se vocês buscarem De Deus Esse amor Vai acender Pode passar 80 anos Que vocês estiverem juntos Ele vai acender Amém É a palavra de Deus Nenhuma quantidade De água Pode apagar O amor Essas águas Podem ser a quantidade De lutas Lutas A nossa vida É cheia de lutas Não é? Vocês passaram Alguma luta Para chegar aqui? Muitas, né? Muitas, muitas Todo mundo Queria que vocês Se casassem Não, né? Mas nós queremos Amém? Essa família quer E hoje Vocês recebem Essa bênção Amém? Recebem essa bênção De Deus De Deus O Senhor E ninguém vai poder roubar Não tem luta Não tem água Nenhuma Que vai poder apagar Esse amor Amém? Biliane Amém Não existe Se houver um rio De lutas Para tentar afogar Afogar Sufocar No momento da luta Vocês vão lembrar Que existe um amor Entre vocês Parece que Está tudo Puxa Não estou reconhecendo Meu esposo Não estou reconhecendo Minha esposa Aí vocês vão pegar a mão Mesmo não estando Em concordância No que está acontecendo E vão falar Senhor nos ajuda Tu és o cordão De três dobras Amém? Vocês vão buscar A ajuda dele Às vezes vem a luta Para desmotivar o diálogo Sabia? Vocês não vão dormir nunca Sem resolver a situação Aí viram Um alto Para outro Um quarto Na casa do cachorro Nada disso Amém? Pode ser meia noite Uma hora Cinco da manhã Vamos resolver primeiro Amém? Ah mas a mulher Fala Fala Mas você vai ouvir Amém? Você vai ouvir tudo Amém? E Deus vai Dar tudo Tudo que vocês precisam E vai resolver Amém? Vai resolver Não vai dormir Obrigado E Deus vai dar habilidade Para que nada Possa comprar Esse amor Nada possa ser maior Do que A riqueza Nada Uma conversa Alguma coisa Que não pertence A vocês Vocês tem que estar Unidos Vocês dois Amém? Não é a família Que vai ditar O que vocês vão fazer Não é isso Não sou eu É Deus Vocês tem que estar Juntos Amém? Aceitam essas situações A vida de vocês Então nós vamos orar por ele Trouxe a aliança? Amém Primeiro eu vou fazer uma pergunta Ele só livre Espontânea vontade Alessandro Se casar com a Liliane Sim Liliane Ele só livre Espontânea vontade Se casar Com o Alessandro Eu vou contar um Testemunho aqui Esse brother aqui Ele chegava pra mim E falava Não sei Eu acho que nunca Vai vir a minha Benção É que eu Passa os anos E não acontece Não vai vir Não se dá Onde vai vir Né? E o senhor mandou Amém? O senhor mandou Amém? E aí eles estão Se completando aqui Amém? Aos 30 dias Do mês de março Do ano de 2014 Após passarem Pelo casamento civil O qual está anexo A uma cópia Da certidão Do mesmo a este livro Recebem a benção De Deus Aos noivos Alessandro Bezerra de Souza E Eliane Carvalho Freitas de Souza Na Crash Church No Alto do Ipiranga Na cidade de São Paulo Pelo pastor Antônio Carvalho Pelo pastor Antônio Carlos Batista Nascimento Agora tem assinatura Ministério Ceremonial Meu irmão Primeiro o Alessandro Vai colocar Tá, já sei Vira sim pra igreja Pra todo mundo ver Fala sim Fala sim Alessandro Eu te tomo Liliane Pela mão Como a minha legítima esposa Prometo te honrar Te respeitar E tratar você Como a noiva de Cristo Assim como Jesus Assim como Jesus Eu sou a vida E por sua noiva Eu estou pronto Para dar a minha vida Para que você seja feliz Eu te amo Eu Liliane Lhe tomo pela mão Alessandro Prometo te honrar Te respeitar Ser para você Como verdadeira Noiva de Cristo Todos os dias da minha vida Eu te amo E 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 eu te amo Você que vai se casar Daqui pra frente Tem um livro Aqui na igreja Agora você Tem um livro aqui Pode ser aqui na frente Amém 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 Queremos abençoar, Senhor, a vida do Alessandro, a vida da Liliane, Senhor. A partir desse dia, Senhor, eles recebem a Tua bênção. E eu declaro que vocês sejam muito, muito, muito felizes. Em nome de Jesus, porque aquele que está com vocês nesta união se chama Jesus Cristo. Se chama o Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E eu declaro agora que toda a paz, toda a motivação, toda a certeza venha de Deus para a vida de vocês. Eu os abençoo e declaro que vocês estejam casados, que vocês sejam felizes, até que a morte os separe. Como ministro da casa do Senhor, eu os declaro marido e mulher. E o que uniu Deus não separe o homem. Em nome de Jesus, amém. Depois vocês dão uns abraços aí. Amém? Amém. Deus abençoe. Pode levar. Pode levar. Amém. Amém, igreja? Levanta a sua mão. Eu quero declarar uma semana de bênção. Nós vamos ter um final um pouco diferente. Bora, né? E aí os irmãos ajudam a gente a tirar as cadeirinhas aqui da frente. Eu declaro uma semana de bênção. Levanta a mão. Eu quero abençoar a sua vida. Declarar que Deus acompanhe você. Eu sei que muitos vão ter que enfrentar batalhas essa semana. Mas eu declaro que o Senhor, que o Senhor Jesus te dê todas as armas necessárias. Amém? Amém. E eu declaro sobre a sua vida toda sorte de bênçãos espirituais. Eu declaro que Jesus Cristo esteja com você. Eu declaro que agora você saia daqui com o capacete da salvação. Que é o que o Senhor nos deu hoje. Que é o que o Senhor nos presenteou hoje. E não exista pensamento algum. Há o pensamento algum de Satanás. Do inimigo da sua alma. Que possa dominar você. Mas somente Jesus Cristo domina a sua vida. Deus te abençoe. Vá na bênção, igreja. Deus te abençoe. Deus te guarde. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor. Ouvindo a todos os guerreiros virem aqui na frente e louvar o Senhor. Amém. 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 Eu posso escolher pra vocês que é que estou iluso, em nome de Jesus Cristo, toda a morte e todas as coisas amarras! Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É a realidade daqueles que querem estar bem longe de Deus. A realidade daqueles que não querem de jeito nenhum se dobrarem a Deus. Mas está escrito que todos os joelhos se dobrarão. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não quero ser forçado a isso. Eu não quero te esperar esse dia. Eu quero declarar hoje. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Welcome to the earth. Amém. 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 Vamos declarar uma coisa aqui Fala Jesus Cristo É o Senhor Da minha vida Jesus Cristo É o Senhor Da minha vida O rei dos reis Valeu galera V. A. G. V. A. G. V. A. G. Especial Põe uma viagem Especial Especial Põe uma viagem Especial Sempre fiz Muitas viadas e viagem Muitas galáxias Causa daquilo É a positão A levante Alucinada Eu não tinha Onde no chão Vivia de ilusão Deixar o védio Eu não conseguia Uma picada Era minha noção Põe uma viagem Especial Põe uma viagem Especial Põe uma viagem Especial Fred Fred Cristo 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 Crija Visão Cristo Mais um dia Mais um dia alguém apareceu E Cristo para mim é que ofereceu Eu senti o nosso indivíduo Nesse mundo eu viajei E agora E agora Eu vejo a luz Essa luz Eu sei que é Jesus E agora Eu só devo me ligar Enquanto o mundo É viajar Isso para mim é Foi uma viagem Isso para mim é que não é que num dia Foi uma viagem A CIDADE NO BRASIL